Música Olha, meu nome é Dinardo Rodrigo Pessoa Eu sou cego do nascença Toquei sanfona Andei até pedindo esmola, que todo mundo sabe o que foi Que é o começo da minha vida Eu, depois, Deus que é bom, Jesus Cristo me amostrou Esse recurso de eu trabalhar, aprendi a trabalhar de eletricista Hoje, trabalho, faço meus trabalhos Faço entrada de energia, faço instalação de residência Depois, conserto ferro, aprendi a consertar os ferros Sei onde é que está os testes, tudinho Eu faço meus testes através do pegar o dedo Que eu toco na linha, para saber qual é que tem Posso até fazer Mas diante, onde tem criança, não faço Porque a responsabilidade é grande Que eu testo, como eu posso fazer o teste Ou com fio, ou mesmo pegando no fio Ou então até prego Mas eu não gosto de fazer isso com criança, vendo Certo? Aí eu, quando dá qualquer problema Eu faço aqui, eu ligo aqui, olha Aqui eu faço, ligo aqui Eu sei qual é a temperatura Quando eu desquentar Sei quando desliga e sei quando liga E aqui eu sei qual é o positivo e sei qual é o negativo E o negativo não dá Quando ele vai fechar um curta, capa trisca aí daqui Se eu quiser fazer o teste, eu faço assim Quando eu ver, quero saber se tem linha Aqui, faço aqui, olha Quer ver? Pega aqui Aí, vocês tem ali, né? As duas linhas Então, se eu coloco um fio aqui Coloco o pin da tomada aqui Porque aqui é o fase Aqui é o negro Aí eu faço Eu tiro a Onde fica o fase, onde fica o negro Você quer saber quem fez, né? Isso aqui Quem fez esse equipamento foi eu Foi eu que fiz isso aqui Agora isso aqui eu sei O que eu faço e o que eu tenho o negro Esse disjuntor Eu botei daqui Porque aqui não vai prejudicar Qualquer problema da linha da casa, né? Eu desligo aqui mesmo e ligo Quando eu preciso Você quer saber como é foi Que eu descobri ser eletricista? Olha, foi assim Eu fui devagarzinho Fui aprendendo alguma coisa, né? Que eu aqui Investia luz de motor Energia do motor Não era dessa energia da agora Era do motor Aí eu fui aprendendo devagarzinho Fazendo o meu, né? Fazia um coisinho Um serviço num canto Fazia outro no outro Quando dava errado Eu tive algumas explicações De algumas pessoas, né? Então eu trabalhava por aqui E eu sempre aqui pro lado Dava uma explicação Uma coisa, mas Não tinha lição de ninguém Foi aprendendo por mim mesmo Vendo o serviço dos outros Os outros faziam esse trabalho E eu chegava Fazia do jeito que eles faziam Eu não fazia do jeito que eu queria Do jeito que eles faziam E foi dando tudo certo Olha, além de eu trabalhar De eletricista Eu tenho a minha mente De eu andar sozinho Conheço O local da cidade Tudo Pro Dão Devando Sei onde é o Banco do Brasil Sei onde é a loja De monteiro De qualquer pessoa Sei lá onde é o alto Chego lá nos bar Quando me dá vontade De eu tomar um Chega As meninas chegam por ali A gente Começa conversando E eu graças a Deus Tenho muita amizade aqui Conheço todo o local Conheço tudo E vou sozinho Não preciso andar calçado Nem descalço não Que eu conheço tudo Eu vou sair daqui Eu pego Eu pego Uma bengala Vou cheirando Na hora Pra todo tanto que eu quiser Vou lá pra rua do clube Vou lá pro alto Conheço a igrejinha de Santa Luzia Conheço tudo Sinaldo Pra você sair daqui Pra você ir no banco Qual o método que você usa Pra saber que tá na frente do banco Não Eu não uso Medida nenhuma Que eu lá conheço pela Não sabe Pela mente Eu sei da hora Que eu chego lá no banco Eu sou uma calçada Aí chego lá no banco Eu entro pra lá Pronto E na casa Dinheiro por exemplo Dinheiro Quando você dá Como é que você faz Pra comprar E receber outro Dinheiro é o seguinte Dinheiro é com o povo Porque dinheiro eu não conheço não Eu não vou dizer que conheço dinheiro Porque eu não conheço mesmo Adianta né Seu pai conhecia muito bem Pai não Não? Não Não Seu pai não me engana não Mas dinheiro Dinheiro não O povo não me engana não Não sei quanto que Só moeda mesmo A não ser moeda Às vezes Eu conheço Eu conheço o TV Eu não conheço não O povo não me engana não O povo não faz o pagamento Tudo direitinho E eu faço os outros também Eu pegava uma do azul né Esse aqui era pra que você vê melhor É nada Quem é cego vem com a mente Com certeza não É Não abre não Esse aqui é difícil não tá Não é difícil não é que foi colado Aquele é bem Luz né Deixa eu ver com foi E aí Vamos lá. O senhor mora onde? E eu? Sim. Você não me conhece mais não. Pode dizer, Rodrigo. Queimou não, viu? Queimou não? Queimou não. Olha. De jeito nenhum. Pronto, aí dá pra consertar, né? Tá. Só não vai levar agora, viu? Não, não tem dúvida por isso não. Quero saber se tem jeito, né? Isso é o que mexer nele foi muito. Foi do Peraíba. Meu trabalho é até trabalho de casa, só lavar roupa, passar pano, só o que eu posso fazer, outra coisa eu não posso. Esnaldo, é o que é seu? Irmão. Irmão? É. O que é que você mais gosta de fazer, como divertimento, pra se divertir, pra passar o tempo? Você acha que eu tava um radinho, são as inéditas de casa? São mesmo. E pra igreja dos quentes lá embaixo? Pergunta como é que ela faz comida. Eu gosto. Como? Como é que ela faz comida? Sim, como é que você faz a comida? Como eu faço comida? Sim. Você cozinha também, não cozinha? Às vezes. Às vezes, né? É. Quem cozinha mais, você ou Naldo? Eu. Naldo não gosta de cozinhar, não? Não. Agora me diga uma coisa, antigamente você tocava zabumba, bombo, mas Naldo. É. Tem saudade desse tempo? Tenho ou não? Não. Não gostava, não? Não gostava, não. Por que você não gostava? Por que não? Bom, tá bom. Tem quantos anos? Tem cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Quase é a minha faixa de idade quando eu chego em casa? Tá bom, não. Cinquenta e oito anos eu tenho. E a minha faixa de idade quando eu... Por que você não sorrow? O que você quer deixar o autor O largas delmas, vasco infinito Como te quero eu Como te amo eu Como te amo eu Por ti seria incapaz de dejar o autor O largas delmas, vasco infinito Como te quero eu Como te amo 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 eu